Estamos de volta com o Balanço Geral e agora é hora do Esporte Record Interior aqui no BG de Todos os Dias e a gente vai assim até a próxima sexta-feira falando tudo sobre todos os esportes. Então, tem vinheta na tela. Começando com o futebol e falando de um time importantíssimo na nossa região falando sobre o MAC, que se reapresentou nessa segunda-feira depois de um cenário meio complicado por lá, hein? Uma semana não teve nenhuma atividade por lá e a gente falou aqui no Balanço Geral, no BG, no Esporte Record Interior, que o clube confirmou um surto de Covid-19 com 24 casos envolvendo atletas, comissão técnica, diretoria também e aí a última partida disputada foi no dia 17 do mês passado pela Copa do Brasil e o MAC tem pela frente agora a continuação do Campeonato Paulista da Série A3. Deixa eu voltar aqui para essa câmera para bater um papo rapidinho com o Fábio Rosa que já está mais uma vez posicionado lá em frente ao Bento de Abreu, Sampaio Vidal. É isso, Fábio, como sempre. Aliás, dentro do estádio agora, o MAC está se representando, Fábio. Evidentemente que 24 casos de Covid-19 acendeu um baita de um sinal de alerta. Como é que estão as coisas nesse momento? O rapaziada está recuperada, está todo mundo pronto, até porque vem a Série A3 por aí. Excelente tarde para você, Fábio Rosa. Boa tarde, Colim. Boa tarde a todos. A boa notícia é que está todo mundo recuperado, não é, Colim? Isso é o que todos os torcedores queriam ouvir, mas foram aí pelo menos 10 dias sem atividades aqui no Abreuzão. Abreuzão, o pessoal já estava, claro, com muita vontade de voltar a treinar e isso já aconteceu hoje cedo. E quem vai dar todos os detalhes de como está sendo essa retomada, né? Depois desse surto de Covid, você já adiantou aí 24 casos, 15 só em jogadores. Quem conversa com a gente é o preparador físico do time, o Eduardo Pascoal, que está aqui com a gente. Obrigado por nos receber, boa tarde. Como é que foi então essa retomada depois desse período longo, né? Mais de 10 dias aí parados por conta desse surto de Covid. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os amigos da Record. Para nós foi muito bom. A gente sabe que todo período de ausência de treinos, ele causa um descondicionamento, um destreinamento. E no meio de uma competição como o Campeonato Paulista, a gente parar, ainda mais com a consequência da Covid, né? Da infecção por Covid, é uma perda, uma perda que pode ser irreparável, dando, tendo em vista a quantidade de jogos que a gente ainda tem pela frente e o calendário lotado. E aí esses treinos que ficaram para trás, dificilmente a gente consegue recuperar 100%. Bom, eu já adiantei que todos os jogadores estão recuperados, mas todos já voltaram a treinar, todos estão em plenas condições aí de voltar a fazer o treinamento. Como é que foi hoje de manhã esse reinício aí? Plenas condições, não. Não são todos. Mas todos treinaram pela manhã. A grande orientação que nós temos da equipe médica é que os treinos, eles ocorram normalmente e que os atletas que apresentarem um cansaço excessivo, ou uma dificuldade respiratória, que eles sejam tirados ao longo do treino, sejam afastados momentaneamente para que tenha uma recuperação maior. Então a gente tem que respeitar esse limite que o Covid trouxe para alguns. É isso que nós estamos fazendo, é essa orientação que a gente tem. Por conta até dessa questão toda do Covid aí, né, 15 jogadores que contraíram a doença, é o momento de focar mais na preparação física mesmo? É isso que vocês focam nesse momento? Ou segue junto, físico e técnico? Tem que seguir junto. Tem que seguir junto. Nós temos jogos a princípio dia 12, a federação está agendada, claro, ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, diante dessa incerteza, mas tem que seguir junto. Não dá tempo da gente fazer de novo uma estrutura de base, isso nós já fizemos lá na pré-temporada. Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, tentar fazer com que esses jogadores dentro do campo melhorem quanto antes e o máximo possível para a gente entrar em condições de jogo a mais afiada possível, vamos dizer assim. Você já falou dessa questão, né, dessa indecisão ainda da Federação Paulista, expectativa pela retomada do Campeonato Paulista, inclusive da Série A3, mas tinha uma reunião agendada para hoje que ela foi desmarcada já, então por enquanto vocês estão com a previsão de retomar dia 12, mas não tem nada definido ainda. Exatamente, exatamente. É provável que volte, a gente está trabalhando com essa hipótese, mas ainda não tem nada definido, o martelo batido aí para a gente saber exatamente o dia e da volta. Nós estamos com essa expectativa para o dia 12 a gente retornar e estamos trabalhando já para isso, mas a qualquer instante nossa programação pode ser alterada, espero que não para ausência de treinos, mas que a gente consiga diluir melhor esses treinos aí e recuperar melhor os jogadores fisicamente. Bom, para a gente encerrar, mesmo com o surto de Covid, 24 membros da equipe contraindo a Covid, vocês ainda confiam nos protocolos de segurança e acreditam que dá para retomar mesmo o campeonato? Eu acredito que sim, eu acredito que os clubes precisam se comprometer e os próprios jogadores precisam se comprometer em respeitar os protocolos de segurança. O que acontece, a gente foi envolvido numa situação de um jogo pela Copa do Brasil que quebrou todos os protocolos possíveis que estavam sendo seguidos para nós aqui. E esse jogo consistiu em uma perda inestimável aí para nós e, claro, agora nós temos que reaver esse prejuízo e com mais responsabilidade ainda por tudo que ocorreu até o momento. Tá certo, obrigado. Bom, trabalho retomado então, Colinha, eu também volto com você com essa boa notícia, né, para os torcedores maquianos. Todos os jogadores recuperados, claro, ainda tem uma fase de readaptação, mas todo mundo já voltando a treinar por aqui. Volto com você. Valeu, Fabinho Rosa. Falando ao vivo de Marília, trazendo informação a respeito do MAC, que ocupa o segundo lugar na tábua de classificação. Primeiro é o Noroeste, que segue se preparando. Temos também o Linense na Série A3, Desportivo Brasil, mesma coisa. Enfim, os times estão buscando, né, se manter, os atletas estão buscando se manter em forma para a retomada, a possível retomada do Paulistão da Série A3. É exemplo do que deve e pode acontecer com a Série A2 e também a Série A1, ok? Tchau, tchau.